Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Concorra a um console de nova geração ou valor em dinheiro diretamente no seu Pix com a nossa rifa. O link está fixado no primeiro comentário. É meus amigos, temos um verdadeiro plot twist, né? Recentemente eu lancei um vídeo no qual falava sobre os rumores do emulador do Playstation 3 para o PS5. O que já é uma coisa bem velha, né? E nesse vídeo eu disse que se a Sony de fato quisesse a retrocompatibilidade, ela teria feito isso desde o início. Quando eu falo desde o início, eu me refiro desde o projeto do console. Sabemos que esse negócio de emulação tem os seus desafios devido à arquitetura. Mas a Sony, é a Sony, né? Mas parece que o negócio está meio osso, viu? Isso porque segundo a Digital Foundry, fez testes utilizando jogos como Sly Cooper, Tomb Raider Anniversary e Star Wars The Clone Wars. E mesmo assim o novo emulador, no caso de PS2, apresenta muitos dos problemas presentes na versão do Playstation 4. Problemas esses que não foram resolvidos até hoje. O emulador do Playstation 2 para o PS5 acaba apresentando um upscale problemático, trazendo uma imagem ali meio borrada. A Digital Foundry afirma que os elementos de HUD também estão longe do ideal, sendo esticados para se adequar a um novo tamanho. Segundo eles, muitos bugs antigos ainda estão presentes no emulador. E em alguns jogos, você não ouve as músicas tocando em certos níveis. Ainda foi dito na mesma matéria que quando os primeiros jogos do PS2 chegaram ao serviço Playstation Plus, a emulação contava com muitos problemas. Problemas esses que às vezes eram simples demais para acreditar, como a questão do upscale na tela que eu já mencionei. Apesar dos jogos oferecerem experiência NTSC e PAL alternando entre 60 e 50 Hz, é possível notar que a imagem final é bem estranha. E os filtros CRT decepcionam bastante. Como eu falei no vídeo anterior, eu desejo muito que uma Retro Total chegue ao PS5, para a galera do console curtir, né? Mas, se um emulador do PS2, que tem uma arquitetura mais simples que o PS3, está assim, imagina como vão fazer jogos de PS3 rodarem nativamente no PS5. A gente até fala, pô, é a Sony e tal, tem os engenheiros, mas pelo visto não vai dar não, viu? Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra! Nessa situação, a única solução prática que eu consigo imaginar, pelo menos, seria os ports, ir além da estrutura dos jogos. Então, pelo menos, ao meu ver, a única solução é portar os jogos do PS3 para o PS5. É por isso que eu acredito que jogos marcantes do PS3 devem chegar como remasters e coletâneas para o PS5. Eu acredito que esse método vai poupar muita dor de cabeça e dinheiro para a Sony, ao invés dos emuladores. Ao que tudo indica, talvez nunca tenhamos emuladores de PS2 e PS3 no PS5 com a mesma qualidade que temos no PC. E se liga, emular PS3 no PC já é difícil, imagina no PS5. Mas o PS2 causa muita estranheza, porque sabemos que até celulares emulam jogos de PS2 com altíssima qualidade. Mas é claro que toda essa dificuldade tem a ver com questões de arquitetura do console. Volto a repetir, eu acreditei que no PS5 seria possível emular tudo do PS2, do PS3 com muita facilidade, porque eu pensei que existia algum projeto da própria Sony desde o início para isso, e que eles iam só chegar e liberar. Mas enfim, nada está perdido. Eu acredito que eles vão conseguir melhorar esse emulador do PS2, e no futuro, eles vão poder investir ali nos ports dos jogos de PS3 para o PS5. O grande lance da retro é que você não fica refém de edições remasters, de coletâneas, desses ports que acabam vindo bem caro. Eu lancei um vídeo sobre o Resident Evil, que a Capcom licenciou para a GOG, a GOG foi lá, fez a trilogia, e o jogo me lança 75 reais em grandes melhorias. Puts, eu fiquei tristão, porque não saiu no Steam, e eu sou muito gado de Resident Evil. Mas é claro que eu estou no PC, e no PC você joga de várias maneiras. Mas e a galera do console, como é que fica? Se você não tem a retro, você tem que aceitar tudo que é passado para você, o que infelizmente é uma pena. Esse vídeo, é claro, não é um deboche a Playstation nem nada do tipo, é um vídeo que eu estou passando a notícia, e que infelizmente toda essa situação é bem complicada. Mas e você, o que pensa a respeito de tudo isso? E aí